Fala galera! Fica pra gostar, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, mais um vlog pra vocês. Eu gostei de gravar pra vocês. Assistindo um filminho aqui, o Velocity. Mas é porque não tem nada pra fazer aqui. Tô sozinho nessa casa. Não sei nem quando esse vídeo vai lá porque... Gravei um bocado de vídeo aqui. Descitei pra... Pra ter vídeo, né? Aí pra frente tudo. Vou tomar um banho agora. Esse cabelo que eu nunca cortei. Vai ser contornei. Dezembro, janeiro, fevereiro. Três meses que eu não corto cabelo. Ó, hoje é, olha... Hoje é, ó, dia 25 do 2. Eu nem sei quando é que esse vídeo vai lá. Porque... Eu tô gravando um bocado de vídeo. Eu não sei... Quando é que vai lá. Então eu pego essa bolinha aqui, ó. Acho que tá no banheiro já. Vamos lá ver a louça. Pois é, tá no banheiro. Eu não sei... O que fazer, cara. Sozinho em casa. Ritiado. Eu não tenho... Acho que tá escuro agora. Vou procurar. Caraca. Carabininho. Não sei o que fazer, cara. Olha o que fazer. Fexta-feira, hoje, não tem nada pra fazer. Tentei mais. Pra onde? Começar. Tentei mais. Vai lá. Tentei mais. Olha lá. Tentei mais. Tentei mais. Tentei mais. Atendo a garota aqui. Tentei menos. Tentei mais. Eu tinha feito. Tentei mais. Tentei mais. Tentei mais. Tentei mais. Ah, costumo tomar do banho Fazer o que? Agora nada, assistir filme Youtube, é, nesse clube de novo Assistir Youtube, filme É o que eu faço, esse dia que eu tô sozinho em casa Quem vai pra fazer? Quem me chama pra sair? Tem um amigo assim, que não me chama pra sair Peraí que eu acho que tem um suado aqui Pois é, meu bicho é uma passagem Poxa Pois é, aí amanhã Eu vou na casa Fazer exercício Começa a fazer o que vocês vão mostrar Mas eu vou começar a fazer o exercício E aí Ok Não importa O que é isso? Não sei não, caiu não Achei É um negócio de colaborativo Pois é, talvez Não sei se eu trago pra vocês Talvez eu trago não Mas não há nem discurso É, agora eu vou assistir um pouquinho Daqui a pouco do dia E amanhã eu vou acordar certão Pra fazer exercício Começar pra Lavar a casa e lavar louça E roupa Então, faz um negócio pra vocês E Se inscreva no canal Vai lá no meu Instagram Nesse aqui Deixar um link pra vocês De lá Me acompanhar No Instagram também Eu posto alguns ditados Então Me ajuda aí Compartilha o canal Deixar um link pra vocês Ajudar também E isso vai ser Vai o galera Também Então Mais uns vlogs pra vocês Vou trazer mais vlogs pra vocês Então Se inscreve aí Deixa o like E obrigado por assistir mais um vídeo Vai ser gostado E eu falo isso Boa aí galera Tchau